Bom dia a todos presentes. É com o imenso prazer que nós vemos nesse dia receber mais um serviço de qualidade para o nosso município. Um serviço de extrema necessidade. Eu me lembro quando era criança que estudava, dependia de mais desses serviços odontológicos, e ficava muito grato, não tinha condição de pagar um serviço particular. Então sempre quando tinha uma oportunidade dessa, o serviço para chegar à população de graça, então a gente aproveitava. E não só eu, como várias outras pessoas. E nesse momento é isso que estamos trazendo para o nosso município. Um serviço bom, de qualidade, para toda a população, principalmente carente do nosso município. E aqui também agradecer a colaboração, a participação que nós temos do SESC, através aqui da nossa representante local, Tiziane, que está sendo muito bem atenciosa com a prefeitura, com a população de pesqueira, prestando serviços, buscando, correndo atrás, dando todo o apoio à prefeitura. Também reconhecer o trabalho daqui da doutora Luciana, que é responsável por esse serviço, e do doutor Josias Albuquerque, que é presidente do SESC. Sem a força desse grupo, nós não teríamos esses serviços para beneficiar nosso município. Então, pessoal, sendo em breve, aqui a prefeitura, vamos trazer o agradecimento à cooperação do SESC, que juntos, prefeitura mais SESC, conseguimos concretizar mais um serviço à nossa população. Serviço bom e de qualidade a todos. Então, era isso que eu queria ter a dizer e agradecer a todos, população, prefeitura e SESC. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.